Boa tarde Jonas, ô garoto, ele é um bom aluno, tá perdendo? O Jonas vai entrar no grupo aí, agora entra no grupo mesmo, o Jonas vai entrar no grupo mesmo, tá bom, Jonas, opa, vou lá pra cima, vou lá pra cima, vai, eu vou pra dentro, você vai pra cima, eu vou pra dentro, você vai pra cima, eu vou pra dentro. Vai, 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 vai Eu vou continuar. Eu tô vendo que você deixa... Aí. Eu... Eu... Eu vou lá mesmo. Eu vou lá mesmo... Seus tantos... Eu tô vendo vocês. O que é feio? Tá aí. Já que você quer... Não vai dar tempo de matar as duas, não? Não vai dar tempo de matar as duas, não? Não vai dar tempo de matar as duas, não? Não vai dar tempo de matar as duas... Não vai dar tempo de matar as duas, não? Não vai dar tempo de matar as duas, não? Não vai dar tempo de matar as duas. Olha que jogo lindo, hein? Só eu que faço esse jogo no Brasil, mas ninguém me faz. Só eu. Ação! Você deu trecho? E ganhar o jogo. Não sei. Venão! Venão! Aí nós não sabemos mais não. Venão! Seu otário, seu babaca!